Para o pouso no aeroporto internacional de Atlanta, o gentileza retorna os seus assentos, mantém os seus assentos afivelados, os seus assentos e as suas mesinhas devem estar na posição vertical e a sua bagagem mais uma vez guardada seguramente embaixo da poltrona dos passageiros sentados na cabine executiva, que por favor retorne os seus assentos para a posição original e neste momento também todos os aparelhos eletrônicos deverão estar na posição de desativado ou em modo avião. Estaremos pousando em Atlanta dentro de instantes, obrigado. Muito bem, estamos chegando no aeroporto de Atlanta, aí passamos pela imigração, depois fazemos conexão para Las Vegas, retornando à cidade mágica de Las Vegas. E amanhã, amanhã não goste ainda, chegue em Las Vegas também o Edu e a sua família. Novamente vamos ter bastante histórias para contar quando retornarmos ao Brasil. Fiquem ligados que sempre vou estar passando novidades. Um abração.